E a pergunta que não quer calar Você já chamou o caralho hoje? Bolinha caralho! Mais um vídeo aqui no canal Viemos com Sigo ou Não Sigo Agora de blogueiros LGBTs A gente tá aqui pra tacar o pau na classe LGBT Porque eu não gosto de vi... Corta Vitória Simons Que que você segue ou não segue, Vitória? Não sigo Não segue, Vitória? Sigo, sigo Eu também sigo, Vitória Simons Eu vou prolongar o assunto quando tiver que falar mal Como eu não vou falar mal dela, eu vou falar só que sigo Sigo, maravilhosa Sigo Androcioso Viu o sorrisinho na cara dele, né? É... Lara Silva Lara Silva é aquela que dança, né? O cabelo vermelho É, pô Ah, que é a Lara Silva É uma antiguíssima, ela E aí, tu segue ou não segue a Lara Silva, né, Gigante? Não sei quem é A Lara Silva Não A Lara que dança Lara Silva, cabelo vermelho Antiga, eu tinha fake dela no Facebook Desculpa, Lara É babado Lara Silva Eu segui, eu seguia, mas não sigo mais Iago Mapoa Já teve no outro vídeo Vamos de novo aqui, porque, né, do Rio de Janeiro Vamos falar dela Sigo Segue, Iago Mapoa O Clifo aqui já te falava que você parece Para aí, bicho Ah, não, não, não Pareço não Não se moscaria Ah, não, não se moscaria Bom, o que é que já falaram, mas eu tô falando agora O que é que você acha de parecer com o Kim? Ah, meu Deus, eu não pareço Você não parece com o Kim? Você acha que ele parece com o Kim? Mudamos o assunto do vídeo agora, é Parece ou não parece? Ah, por favor Acho Então Isso, a Lana Araújo não vou me dar esse trabalho Daniela Guedes, Dani Guedes, você segue ou não segue? Acho que eu sei Acha que segue, mas você conhece ela, né? Acha bem, né? Acho Segue, segue, gosta Mas tava cantando essa música agora Elina, manda sair Perdão, produção Perdão não, eliminada Enfim, já respondeu você? Já Desseguo ela Tira muito para os meninos, vai pensar besteira Interrompendo esse programa para uma DR de casal Não Eu vou responder se eu sigo ou não sigo a Dani Eu sigo a Dani agora, no momento que eu tô seguindo Mas eu sou mulher de fares, talvez eu possa deixar de seguir Você Não sigo Por que você não segue? Porque ela falou que eu curti a foto do macho dela E tu curtiu? Não lembro Não lembra? Não Mas acompanhava Ah, tem seguidor, deixa eu ver quem é Aí, curti uma foto sem querer Talvez, Deus pode ter deslizado, caiu na tela Era uma época que eu era uma gaysinha Que queria qualquer coisa Agora eu não me recordo Adora você Fazer um patamar mais certo, sabe? Uma nova mulher Uma nova mulher Tanto que agora eu não gosto mais de gays ou maricônicas Tu gosta de quê? Ou bichês Tu gosta de quê? Eu gosto de vófim e banque Então, cara aqui, Alana Araújo, por que não segue? Quem é que não segue Alana Araújo? Eu Tu não segue, tu não segue Eu não sigo Vamos falar o por que a gente não segue E ele segue, eu não quero nem perguntar por quê Vamos falar por que você não segue Alana Araújo Por que ela? Tente, tente Aí você achava Ela se achava mulher E não ela, ela não tinha peito Agora ela é mulher Então ela é Igual a você, você não tem peito, você se acha mulher E daí se eu me ache, eu sou e acalma Tem que calar sua boca Não, não Eu não é só um lugar de fala Não, você fala louco que não gosta de viadinho agora É isso aí Mas eu não gosto de viadinho Tá bom, eu acho que você também falou dos outros Não falei de mim Não falei mais Eu que eu gosto Não tô falando do que o fulano se eu não gosto Valeu Eu gosto de homem, homem e macho Gente, é babado Meu Deus, vocês são muito chatos Então, gente, eu não sigo essa bicha Porque eu não Ela parou de criar conteúdo Vocês, porra Porque, tipo assim, eu também briguei com a Guedes Mas a Guedes cria ainda uma coisa legal, uma coisa engraçada E eu sigo ela, entendeu? Porque eu sigo porque eu gosto de ver conteúdo Não porque eu gosto da pessoa Eu sei que na internet todo mundo é um personagem Mas essa bicha parou de criar conteúdo Não tem nada mais do que ela faz Tudo que ela faz é brin... Eu já falo na mão dos outros Enfim, é isso já Eu vou perguntar que eu tô bom Porque você segue Eu não sigo Eu sigo, mas é porque Silva não vai Até o ponto de antigamente Vai continuar seguindo? Não sei Não Não Doug Oliver Vamos ver agora Doug Oliver Não sabe quem é Doug Oliver? Da Amazon das Fox Uma bicha careca Que usam as perucas Não sabe quem é? Não sigo, não sei A pretinha? Acho que eu sigo a lenda A Doug Oliver, querida A Amazon das Fox A fundadora da internet Eu sigo sim, inclusive O meu bordão do... Não é a Bonlia Bonlia não Mas já chamou o caralho hoje Ela é Doug Oliver Só que de uma intuação De uma forma diferente Mas eu peguei dela Intuação, né? É Não siga não A careca É, ela teve um surdo da Peduca Gata Ela falou que era uma das maiores dreads do Brasil Não Ah, eu vou ter isso aí Não Ah, tá achando que a Doug Oliver parece com a Alicia Parece, não parece? Fala com a pessoa assim Só porque são pretas Não, quer dizer só um preto a careca Ah, tá E não tem sobrancelha Ah, não, Doug Oliver tem sobrancelha Gente, não tô racista E tudo, segue? Não conheço Não conheço Doug Oliver Nem vou ver o trabalho de mostrar também É Barbite do Brasil Já foi no outro vídeo Todo mundo aqui segue Barbite Quem não seguir, vou mandar seguir Problema Não vamos mais falar sobre isso Mar Pantaleão Alguém sabe quem é Mar Pantaleão? Sei Mar Pantaleão? Não Eu sigo Mar Pantaleão? Não, não sigo Mar Pantaleão Mas eu era muito fã dela Eu costumava seguir ela Eu era muito fã dela Mas eu acho que ela foi mesmo questão da outra X lá Ela parou de ter conteúdo Tipo Ela não faz mais nada Ela já tipo quer se aposentura Sim Mas não sei Não sabe A gente tá vendo a bicha novinha Nem sabe quem é Mar Pantaleão Eu não sei mais Agora ela Uma bicha fundadora Eu também não sei quem é Uma bicha fundadora Uma bicha belíssima fundadora Mar Pantaleão Nem sabe quem é você Mar Reage Mar Bota a cara no sol Cadê você na pista? É Cel Coluche Alguém sabe quem é? Cleo Coluche Cleo Coluche O branquinho Sabe quem é não? É aquele magrelo engraçado Sabe quem é? Eu não acho que é Cadê? Deixa eu ver Deixa eu me lembrar Cleo Ah é aquela bicha magrelinha Não sei não É que ela mora Ela é sem Eu acho que ela é muito forçada Eu gosto Não me fala que eu sou homofóbica não Porque eu tenho várias amigas Igualzinha a ela Só que eu acho que ela extrapola o nível Muito forçada Muito miada Eu sei que ela só é sempre a internet Mas eu sou conhecida na internet Então na internet eu não gosto Ela gosta Acho engraçado Só porque você já tava na cabeça É porque você já deve ser o mesmo nível De poquizada É Não sei quem é Não sabe quem é? Você vai adorar se você conhecer Júnior Caldeirão Ah sim Sigo amo também Amo muito O melhor que perguntaram até agora É o melhor Todo mundo segue Isso é um exemplo de conteúdo Blogueirinha Tutupom? Não segue Tutupom Eu sigo Tutupom Eu amo a blogueirinha gente Inclusive eu acho que eu sou blogueirinha fora do personagem Sem ter um personagem Botei uma pergunta Ah eu não gosto não Sigo Por que eu saio da blogueirinha? Vamos agora para a pessoa que nem a influenciadora mais colocaram aqui eu falei questão de ler MC Pose Segue ou não segue? Sigo lógico Gente Ninguém dá uma porrada dessa bicha Não sei eu não Não me lembro Pelo amor de Deus Um casal é sempre assim né Tem que ter um retardado e um consciente Não é possível mulher Ai eu não vou nem dar o trabalho de responder E outra eu não vou nem botar a foto dele aqui Ou vou botar só na capa Porque querendo ou não né Tem um monte de retardado assim que gosta dele Ah eu tenho medo dele Pavor Por que? Porque você tem medo Sei lá Tem um pavor dele Cara que bate Bate Emporrado na cara Eu já conhecia ele pessoalmente Aí eu tava perto dele assim Eu Não conseguiu gravar Eu tava Eu tava Vixe Eu tava me mijando Dava no meu blog Ele ia virar uma porra Agora eu quero saber Seu guiadinho Pá Segue Não segue O Pô Segue Tu segue? Não Eu vivi Noronha Vou seguir os dois Segue? Sigo também Muito Gente eu não sigo o Vitor Mas eu gosto muito do conteúdo dela E eu gosto da forma que ela se porta Nas redes sociais Mas eu não sigo Não sei por qual motivo Acho que é porque sei lá Eu não gosto de acompanhar a mãe Mãe é sempre muito chata Quando ela me seguir eu vou seguir ela Porque você é famosa né Também Luizinho apresentado Dora Camila de Lucas Ai Vocês podem entrar nem o filho Ganhou só 40 mil Ganhou só 40 mil Quando eu voltei pra cá Eu fui um programa Sigo 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 Eu seguia naquela época agora nem sei mais Sigo Não sei quem é não adoro vem com sua cachorra e ninguém humilha silva HG Fonseca que é o bosta da Vitória né eu não sigo não eu não sigo não cofre de bicha mentira eu não sei qual é o conteúdo o conteúdo dele é o mesmo que o dela né bicho coitado né é a mesma coisa eu vou falar da bicha eu não sigo não segue não sigo não eu vou falar que eu tô aqui no internet para falar mesmo não já me chamou seguidores ela brincou com o bófio eu gravei uma história ela me repostou uma história meu aí eu falei outra coisa ela foi lá e começou a gravar várias histórias falando que ela deu água para a cobra que não sei o que lá como se ela fosse a Anitta tivesse me deixando super famosa só porque ela repostou um story meu aí eu fiquei doido no meu cu gravei como eu tava na época de gravar a história e humilhando os outros eu gravei o outro barbarizando ela e o nível que fica de 4 bebem leite no meu cu eu quero saber aí eu fiquei interessado vai ficar na cara eu não sei o conteúdo mais dezoito é um eu acho que eu não sigo não eu não sigo eu não conheço esse povo gente aqui bota aqui aí tem vários nome aqui ali eu não perguntei eu não conheço então mas é influência também de água vai responde tu segue que tu deve tocar várias broncas lá velho e fala a verdade é mesmo no twitter no twitter troca cara faz ela puxar chega e segue puxa no instagram gente não entenda no instagram em lugar nenhum eu sigo essas coisas pegue sim eu não sigo não gente eu não sigo não cadê o único pornô que eu sigo é esse daqui porque eu sou obrigado quando eu entra no twitter de boa que eu não postar um vídeo normal aparece logo pra o cu dele na tela o meu nome é linha mestre você já sabe tá clique aqui em se inscrever no canal deixe sua opinião nos comentários deixe seu like para me ajudar a ter mais força de vontade de criar vídeo pra cá se você gostar deixa o like para saber que esse tipo de vídeo está agradando vocês tá bom é sobre isso e tá tudo bem bom dia bom dia